Opa! E aí, pessoal! Feliz falando, seja bem-vindo a mais um vídeo de SimCity! E dessa vez estou de volta aqui com o Pedro! Oi, Pedro! Tudo bem, Pedro? Como vai sua vida? Tranquilo. Tranquilo? Tranquilo como estilo? E de boa, na lagoa. Isso aí. Estamos aqui no SimCity. Eu estou na Alpaca City. O Pedro está na nova cidade dele, né? Quer dizer, a cidade tem um novo nome agora, que é Pedrolandozovovski. Isso aí. E a minha outra cidade ali foi Nixlandozovski, que está parada ali. Já, já eu vou pegar ela. E por enquanto estou na Alpaca City novamente aqui, que é a cidade totalmente industrializada. E vamos aqui continuar nossa felicidade nessa cidade. Não é mesmo, Pedro? Sim, o nome da cidade foi dado pelo... Deixa eu ver aqui. Ver o nome do cidadão que deu o nome aí para a cidade épica. Sim. Um bom nome. Dá uns créditos aqui, eu carinho. Foi bastante like e eu gostei. Mas enquanto isso, Pedro, diga aí, teve algumas coisas, né? Desde a última vez que a gente jogou, na verdade, algumas atualizaçõezinhas. Uma delas é a velocidade de guepardo, não é? Sim, voltou. Oh, guepardo. Finalmente, velocidade de guepardo, que deixa o jogo bem mais rápido e bem melhor para quem joga. Finalmente voltou. Já tinha inventado um cheat para as pessoas que não eram pacientes. Que deixava bem mais rápido tudo. Essas pessoas. Pessoas idiotas, não pacientes, ficavam usando o cheat ali para poder trapacear e poder ir mais rápido. Mas eu concordo com essas pessoas, sabe, Pedro? Elas, em um ponto, estão certas. Porque, mano, os caras tiraram a velocidade que deixa o jogo fluido e deixaram só uma velocidade média, que ninguém usa a velocidade média. Sim. Todo mundo só usa a fraca para mexer nas coisas, precisamente, e depois deixar mais rápida. É uma complicação, assim, bem grande. Essa cidade aqui tem uma grande falta de trabalhadores. Mas agora que ela já conseguiu arrecadar um pouco de dinheiro, eu vou mandar dinheiro para a cidade. Cadê? Aqui, ó. Mandar dinheiro para... Foi, Elandro Zovski. Você também, Pedro? Manda dinheiro para ela. Cidade Educacional. Aqui, ó. O nome do carinha foi Gamers Pro X. Ele deixou o comentário com 41 likes e comentou 3 dias. Valeu aí pelo nome. Gamers Pro X. Valeu então aí, cara. Belo nome escolhido pelo Pedro. E, olha só, mandei 200 mil para a cidade ali. E você já pode mandar os seus 200 mil, Pedro. Por favor. Deixa eu ver, não. Espera aí. Sinta-se em casa. Mandar para onde, Pedro? Fiz uma sede petrolífera agora. Que bonito! Uma sede petrolífera. Quer para mandar? Manda para a Foenix Landosovski. Manda 200 mil. Eu só tenho 260 mil. Ih, cara pobre. Manda 100 mil, então. Eu acabei de fazer investimento aqui. Aham, investimentos aí. Esses caras aí que ficam... Deixa eu ver. Ficam mentindo sobre o seu dinheiro, viu? Então você quer um presente de 100 mil. Não, eu quero dois presentes de 100 mil agora. Você me deixou triste que eu quero dois de 100 mil. E eu cobro... Então faz o seguinte, gente. Você dá um de 100 mil e eu cobro os juros. Entendeu? E aí depois você vai me dando um pouquinho em pouquinho até que uma hora... Meu Deus! Está tendo terremoto aqui! Não! Eu não quero terremoto! Acabei de fazer um baita investimento. Acabei de dar dinheiro para outra cidade. Eu tenho pouco dinheiro sobrando aqui comigo. E vai ter um terremoto. Ah, não. Em cima da sede petrolífera, não. Em cima do posto de petróleo, cara. Em cima do posto de petróleo. Derrubou? Não derrubou nada. Eu acho que é bug de terreno isso daqui, viu? É na prefeitura. Caraca! Não mudou nada. Foi o abalo sísmico mais fraco da história do universo. Não afetou em nada a minha cidade, porque tipo... Ah, meu Deus! Não! Derrubou todos os meus... Minhas bombas de petróleo. Eu não acredito, cara. Nossa! Que prejuízo! Filha de uma mãe! Logo você está sem dinheiro agora, né? Nossa, cara! Por que, cara? Fiz nada para as placas tectônicas fazerem isso comigo, cara. Não entendo, viu? Ô, Fênix, lá na prefeitura... Repus aqui as coisas. Bom, diz aí, tá? No vídeo passado... Hum? Era para fazer aprimoramento. Era para colocar educação ou finanças? Ah... Nenhum dos dois, cara. Porque... Não, finanças. Finanças. É. Por que você botou educação? Coloquei educação de novo. Eu tinha tirado... Interessante. Você é muito inteligente. Era para voltar a finanças, porque a educação já tinha posto aqui nessa cidade. Coloquei agora. Bom, agora que depois dessa... Grande crise... Que tive agora aqui... Caraca, esse daqui foi fera, cara. Esse daqui foi fera. Bonito, bonito. Foi bonito também. Eu vou ali para a minha cidade de volta. Fuenixlandiozovsk. Vamos lá para Fuenixlandiozovsk. Agora eu vou falar rápido, porque os russos falam assim... Fuenixlandiozovsk. Ó, cheguei aqui na minha cidade. Bonita. Uma cidade bem organizada, sabe? E aqui a gente vai poder ver que eu ainda estou sem o dinheiro. Mas se eu mandar ver os presentes aqui, ó. Você vai ver que eu vou ver o dinheiro vindo. Quer ver, ó. Da minha cidade que eu acabei de mandar. Minha Alpaca City. Olha lá. Olha lá. O carrinho de dinheiro saindo da cidade. Pegando o trânsito. Passando pela ponte. Cruzando ali a ilhota. Passando pela grande obra. Partiu ali. Virou à direita. Direita, né? É direita. Foi ali. Agora chegou na minha cidade. E me dá a grana. Ih. 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 Pegou um trânsito ali na minha cidade. Minha cidade tem muito trânsito. É o seu ou o meu carro? Pronto. Esse era o meu carro. Pronto. 240 mil aqui. Agora eu tenho no total. E agora é a hora. Foi rápido até, né? Foi. Foi rapidinho. Antigamente ia muito mais devagar. É. Agora é a hora de eu começar a fazer uns investimentos interessantes aqui. Tá bom, Pedro? Fazer uns investimentos de energia. Principalmente energia. E também é claro, homem. Claro que eu vou fazer investimentos de água e tal. Porque afinal essa é a cidade que exporta pra todo mundo essa porcaria de região. Além do que eu vou fazer também... Fazer o aprimoramento de esgoto aqui. Se bem que o esgoto tá tanto no excesso, cara. Mas tanto no excesso. Dá uma olhada aí na região. Se o esgoto tá bem no excesso pra você. E a água. O esgoto e a água. Porque a energia eu sei que tava lá na ferrada. Tá em excesso. Água nem tanto, mas tá em excesso também. Deixa eu ver. Ó. Polícia eu já botei mais um monte aqui. Tem que investir, tem que investir, tem que investir. Certo eu estou. Bombeiro já tem bastante. Já tá bom o bombeiro. E clínica, clínica, clínica tá aqui. Clínica também já tá bem... Bem, bem bonita. Preciso fazer agora, cara. O ensino médio. Cadê? Ensino médio aqui. Ó, o ensino médio vai ser do lado da faculdade. Do lado da... Do fundamental. Porque aí as pessoas não precisam fazer muita coisa, né? Não precisam... Se esforçar muito pra ir no ensino médio. Ó lá, o ensino médio totalmente completo aqui na cidade. Bonito. Ensino médio bonito. Tá acontecendo umas coisas estranhas. Vou botar um andar novo aqui. Tá acontecendo umas coisas estranhas? Tem aliens aí invadindo o suá. Não, essas ruas aqui que... Que aparentemente mineraram. A minha cidade tem muito, muita pouca população. As deformações aqui... É, não. Aqui tá começando a crescer prédios de densidade média. E... A população tá só crescendo. A tendência aqui é que só que cresça. As coisas tão bem estáveis. Eu tava exportando petróleo e minério aqui. E eu vou começar a parar de exportar petróleo e minério. Porque eu quero ter uma cidade ecológica. Entendeu? Mas não agora. Eu vou esperar fazer a faculdade. Com a faculdade eu... Eu dei um beijo no microfone agora. Com a faculdade eu... Eu vou começar a fazer essa mudança. Por enquanto eu vou ficar mais tranquilo. Porque afinal de contas eu fiz tanto investimento agora que eu já gastei 200 mil, cara. Você é como eu sou um cara investidor. Deixa eu só ver aqui. A clínica tá reclamando ainda. Problemas de saúde. Mas tem muitos problemas de saúde porque as suas necessidades são burras. Vai pra escola, seus idiotas. Como é que vocês se machucam? Vocês são tão burros. O cara... Ei, prefeito do Fênix BRNNF. Parabéns pela administração. Se você conseguir subir o seu índice de aprovação, construiremos uma casinha pra você. O que acha? Vamos nessa. Subindo aqui o nível. O que tá acontecendo aqui com petróleo? Armazenamento cheio. Caraca, armazenamento de petróleo tá cheio? Ué. Mas eu... Os negócios de petróleo tão vazio aqui? O armazen de petróleo tá vazio? E aí, falando em especialização, eu acho que nessa cidade... Cidade? Na minha cidade aqui, eu não iniciei nenhum, mano. Você não tem nenhuma especialização? Não. Era pra iniciar, mano? Era, né? Era. Era pra você ter iniciado uma baita especialização. Então, deixa eu ver o que temos aqui, não... Não, não temos... Não, aqui... Nessa cidade que não tem nada, é essa? A sua cidade aí? É. Ah, não. Tem só carvão. Mas é muito pouco. Deixa eu dar uma olhada nisso. A gente esqueceu. Olha só. Ah, essa cidade aí você ia fazer turismo, não era? E aí, tem água pra caramba também. Não, tem minério. Tem minério? Então, você ia fazer uma cidade industrial. É, não. Seria industrial. Minério é o que mais vale. Vale lembrar disso. Nossa, tem muita casa abandonada aqui. Impostos altos, impostos altos, impostos altos. Excesso de crimes. Excesso de crimes, excesso de crimes, excesso de crimes, excesso de crimes, excesso de crimes. Caraca. Os ricos reclamam de impostos altos. Ah, é? Isso daí, eu acho que eu não falei nos últimos vídeos, né? Se eu falei, eu não alterei nessa cidade, mas o fato é que você pode deixar os impostos bem altos, só que pros pobres. É, sim. Como o Pedro não fez o investimento lá, puta, você devia muito ter feito de finanças. Não dá pra gente mexer nisso. Não, de finanças você não fez. Eu fiz agora. Ah, até constar aqui vai demorar um pouquinho. Então, quando constar, é bom a gente deixar os ricos com 10% mesmo. Classe média com 11% e classe baixa com 11%, porque os ricos reclamam muito de impostos e etc. É, mas até, não é possível, até o final do gameplay deve... Deve aparecer? Será? Não sei. Já tá chegando o final do gameplay. Ah, olha só. Por essa você não esperava. Por essa você não esperava. Ó, coloquei aqui, mineração. Vamos colocar remessos aqui pra receber. O que é isso aqui? Trabalhadores, trabalhadores. Exporta, trabalhadores. Exporta, por favor. Trabalhadores, eu quero exportar muitos. Eu vou tirar um pouco de indústria aqui, depois também, pra fazer mais trabalhadores. Mais casas. Tô com a renda contada aqui, tá bem apertada a situação. Não, cara, não reclama, não chora. Você consegue, você aguenta. Deixa eu ver. Nossa senhora, tem um monte de estrada aqui de média densidade ainda nessa cidade. Essa cidade aqui tá bem precária. Tinha esquecido, eu abandonei ela, né, cara? Ó, estrada de... É, essa cidade ficou parada, né? Estrada de baixa densidade aqui tinha. Interessante, interessante isso daqui. A gente já vê. E já upgradea. Desse lado aqui também tem. Caraca, é muita estrada debaixo da cidade, cara. Ah, não, na verdade, todas as cidades... Nossa, cara, todas as estradas da cidade estão de média densidade. Uma ou outra, na verdade. É, essa primeira se deixou assim, né? É, esqueci dessa... Desse fato, vai demorar um pouco pra fazer upgrade. Quando, quando eu, geralmente, quando eu faço upgrade, eu faço logo tudo de uma vez, em vez de passar pra média, eu vou deixar essa... Talvez eu tenha ouvido esse seu conselho, mas... Tenho escutado esse seu conselho, mas depois, tá ligado? Depois de eu já ter feito o negócio. Eu falei, ah, dane-se, vai, 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 vai. E aí eu fiz isso daqui mesmo. Eu sei que a minha cidade tem trânsito. Essa daqui é uma cidade com bastante trânsito. Isso porque muitas pessoas caminham por ela. Cidade bem movimentada. Como vai essa cidade, cara? Conte as novidades aí. Bem, então eu acabei de colocar aqui... Mineração, coloquei o recebimento das remessas aqui pra mandar. Minha indústria tava reclamando da... Não tinha pra onde enviar os produtos. Ah, tô ligado. Isso daí é tenso. É, agora eu coloquei aqui o... O armazém. Ele vai mandar tudo pra lá e vai... Boa! Bonito. Deixa eu dar a direção. Mandar em portal. Dá pra eles, assim, seus filhos da mãe. Tão aqui pra você, essas coisas. 7.500 por 10 toneladas de minério. E vamos ver. A população tá fris, até. Tudo bem tranquilo. Bem tranquilo, né? Mas o trânsito tá começando a ficar caótico. A população tá começando a chegar em 20 mil. Tão com 17 mil agora. Ó, universidade apareceu aqui. Eu vou botar a universidade, cara. No centro da cidade. Pedro, eu quero que conste logo esse Finanças, porque muitos ricos estão saindo da cidade aqui por causa de impostos altos e eu não quero abaixar as impostos. Entendeu? Você tá atrapalhando uma vida de negócios aqui. Eu acho que eu vou aumentar aqui o imposto pra classe baixa. Ah, é, eu não posso fazer essas coisas, porque algum idiota errou três vezes em botar a cidade. Pois é. Pois é. Esse idiota é você. Tô te avisando. Eduque mais alunos em um dia para desbloquear, tá? Eu vou precisar educar os alunos pra poder desbloquear aqui um aprimoramento dessa universidade, mas a universidade já tá aqui. O que é uma coisa muito boa pra o que eu vou fazer. O que eu vou fazer, Pedro? Hum? Eu vou fazer uma... Um negócio de... Ahn... Ahn... Eu vou fazer uma energia térmica. É, energia nuclear. Fazer um negócio de energia... Fazer uma pesquisa de energia nuclear pra depois fazer uma energia nuclear e poder... Abastecer a cidade... A região toda só com a energia nuclear que eu vou fazer. Beleza? Nuclear. Nuclear. Não tem problema nenhum pra mim. Porque a minha cidade é totalmente educada. Boa. Esqueceu? Essa... Ah, essa aí é a cidade educada. Cidade dos inteligentes. A galera acima da média. Aquela galera legal. Aquela galera especial. Com você. E eu. Hoje aqui, ó. No canal do Fênix. É, porque eu lembro o que aconteceu na minha cidade. É, uma outra cidade acabou explodindo, né? Problema grave, assim. Mas eu não ligo tanto pra isso. Caramba, cara. Não para de ir embora da minha cidade. Minha cidade tem impostos bons. Não para. Os 11% estão reclamando tanto. Muita gente indo embora, cara. Impressionante. Vamos esperar aqui, então. Que eu quero fazer logo esse upgrade aqui. Esse aprimoramento logo. A minha universidade. É muito difícil manter uma cidade. Muito, 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 muito difícil manter uma cidade educacional, cara. Ou eu não sei. Ou realmente é muito difícil. Sabe? Ou é uma ou é outra. Eu estou exportando minério e... Estou exportando petróleo na cidade. E acaba que eu tenho um lucro alto até. Nesses últimos dias. É, não. Você está com quanto da renda de impostos? Está com quanto? Renda de impostos? 453. 4.530, aliás. 4.530. Aqui está 9... Nossa, estou com falta de energia. Merda. Eu estou com... Ah, eu já botei aqui os upgrades. Eu estou com falta de energia. Eu fiz uns baita upgrades aqui, cara. Não pode ser. É, porque não atualizou. Porque eu estou comprando 7.8 megawatts. Megawatts por megawatts. Quantos que tem em excesso aí? Quantos que dizem que tem em excesso na minha cidade? Não, então. Estou comprando 7.8 em 7.8. Ainda não atualizou. Ah, então tem 7.8. Nossa, tem 34 em excesso aqui pra mim. Bom, eu já posso aprimorar minha prefeitura aqui? Com licença. Vou aprimorar? Não, eu não posso aprimorar. Ah, eu posso fazer a mansão do prefeito? Imbecis. Deixa eu fazer a mansão do prefeito então aqui. Bonita. Mansão do prefeito linda. Bela mansão do prefeito. Deixa eu ver como é que está as pessoas dessa cidade aqui. As pessoas estão tanto quanto pobres. Nessa cidade. Tanto quanto... chatas. Com... As passas sociais. Tem aqui uma coisa pra gerar essa energia temporariamente aqui porque... Difícil. Tá difícil, tá difícil. Tá difícil, mas a gente supera essa dificuldade. Juntos nós superamos. Ó, fiz aqui minha cidade, melhorei um pouquinho. Aprimoramento! Aprimoramento na universidade. E agora a gente vai ver o que é necessário para fazer o upgrade aqui. Pra fazer a pesquisa, aliás, de energia. Ah, faculdade de ciências. Faculdade de administração, não. Engenharia, não. Edificacia, não. Medicina, não. Ciências. Tá aqui então faculdade de ciências já. Na minha universidade linda. Agora eu já vou começar a fazer o projeto aqui. Ó, Pedro, que bonito. Projeto novo, ó. Reator térmico. Custa 300 mil! Nossa senhora. Não, pera aí. Eu vou esperar ganhar um pouco mais de dinheiro. E aí eu vou, porque eu tô com uma renda de menos 70 por hora. E não dava. Agora minha renda subiu um pouquinho, mas tá bem ruim. Sabe o que eu vou fazer? Caraca! Bom, o Pedro caiu. Eu ia terminar o vídeo agora. Então, eu queria dizer muito obrigado a todos que participaram desse vídeo. Todos vocês que comentaram aí embaixo. E pediram, e deram o seu like no vídeo também. Porque isso é participar do vídeo. Quem mandou aí pro Pedro também uma sugestão de cidade. É muito boa. Parece que o Pedro voltou. Pedro voltou? É, eu voltei. Voltou. O Pedro voltou. Tinha caído. Mas eu vou terminar o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado de mais do vídeo de SimCity. Tem algum recado pra galera aí, Pedro? É, não. Valeu aí pelo nome da cidade. E isso. Até o próximo vídeo. Isso aí. Até o próximo vídeo de SimCity, galera. Um abraço. E até mais. Falou. Tchau.